Boas pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o K&K e hoje estamos aqui com o WAKA MELEI ARRIBA! E agora, eu não sei para onde tenho ido, portanto vamos para este lado, ok? Eu já não trazia disto para aí há umas duas semanas ou mais e eu peço desculpa. Ok, o que é isto? Está aqui nada? Ah, é para aqui. Olha um cofre! O que é que isto me deu? Ok, pelos dias temos de coletar, aqui eu morri. Isto é um bocado complicado, o gajo anda muito depressa. Ai ai, eu estava aqui a carregar no R2 a pensar que andava mais rápido, mas não, não ando. Ok, pronto, bora lá. Se vocês se lembram, a gente vimos aquele gajo que a gente queríamos ir à fuça, mas entretanto isto não sei o que é que aconteceu e caímos cá para baixo. Portanto, oh, olha lá a caveira. Bimba! Ninguém se mete comigo, pá. Ok, vamos aqui para baixo. Calma, o que é isto? Ah, ok, para descer e picos. Calma. Pronto. Isto não resultou? Ah, seguro o A para pular durante mais tempo. Ok, isto não resultou. Eh, mas pronto. Temos um checkpoint aqui, é o que interessa. Ok, um pulinho só. O que é isto? Parça, use LT ou R para passar pelos picos, ok, como assim, assim, ui Ah ok, já percebi, é o analógico Ah, ah ok, já percebi, já percebi o que é dizer Ok, agora, não sei o que é isto Opa, bora por aqui Isto é muito difícil, calma Ok, maravilha Acho que agora estamos a subir, estamos a chegar a algum, ui, o que é isto? Uuu Bomba, double kill, o que é isto? Ui Ok Ora apanha o gajo Pimba Surtou-me um caraças Pimba Calma Ê Foi quase Pimba Já está Oi, ganhou uma pinhata Pimba Uau Ok, vamos andando Ruan está irado Bora Olhem para ele E E Ok Mais um checkpoint Não Deixem-me lá ver o que é que Habilidades não 750 e não temos dinheiro então vamos embora Uuu Ipá Isto é muito complicado Ah não isto agora pode ser por baixo acho eu Ok Eu não sei o que é isto, isto deve ser um poder qualquer que vamos ter Para partir estas coisas Vamos aqui dentro Vamos aqui dentro Mais uma arca Vamos bazar O que é isto? O que é isto? Oh O que? Seu luchador maluco Eu fiquei assim um bocado O que? É o que ele está a falar Porquê você quebrou a minha estatua de Shouzou? Ai caramba Só tenho umas 15 sobrando Bem Danancioso Típico de luchador Soca primeiro e pergunta no dia de só nunca É verdade Oi Contemple Sou O gran Wai Shivo Senhor de todos os homens bode Treinador de guerreiros extraordinarios O rei das punições bizarras Mas antes de começarmos diga-me A sua mãe é solteira? Qual é a preferencia dela? Tenho quase certeza que a homens cabra não deve ser a preferencia dela Ela gosta de bad boys? Não Hein? Certo então Diga-me como chegou aqui Não me poupe dos detalhes Principalmente sobre como você conseguiu essa mascara Foi sorte Foi sorte Eu lembro Calaca O templo A filha do El Presidente E Raguara Javier O meu ex pupilo Oh Vou precisar chamar a sua mãe para sair depois de salvarmos o mundo Não! Não sais! Primeiro precisamos treiná-lo nas artes de um verdadeiro luchador Eu era um gajo a coçar os tomates Olha-me para aquilo Ele já coça lá Olha-me para aquilo A estátua que você quebrou continha um poder mágico O poderoso gancho do galo Pressione L para cima mais B para realizar o movimento Esse golpe pode quebrar blocos vermelhos e também pode ser realizado no ar Mas tenha cuidado Se você usa-lo demais acabará ficando sem fogo por um tempo Continuo treinando o movimento jovem Se você não morrer se esforçando continuaremos o treinamento na próxima oportunidade Ok, o gancho do galo Pronto Temos uma habilidade nova O que é fixe Uou! Então agora... Ah, isto dá para subirmos mais um bocadinho Não me apreciou nada ter de passar por ali Ah, eu não disse que era um poder que a gente ia ter? Eu nem sabia! Ah, isto dá para ir mais para cima, ok Então espera lá, vamos a este lado primeiro Bimba! Olha, me deu para apanhar alguém Pronto! Partir isto e andar mais um... Ui! No final não dá para andar, calma lá Estamos a subir isto Será que vamos enfrentar aquele tigre? Quando subirmos isto? É bem, eu... Eu não sei Aliás, um Jaguar É o que ele é, né? Ok Portanto... Ai, 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 ai Pronto! 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 Explorando! Copado D people É um problema Então só se dificil Ah, maravilha Mais, que é que é mais porrada? Piñata Ah, parecia, né? Está um meme muito concentrado, ok? Calma lá agora Ui Acertou-me, palhaço Já vos disse que isso é complicado? É muito complicado Pronto, ok Caras Toma-me mesmo na boca Agora vamos ali acima Tratar deste Palhaço Olha Ai Pega-me acertou, pá Tchau, menos um Oh, não, anda cá Pronto, já foi Maravilha Vamos embora agora E estamos mesmo quase a chegar Eu não sei o que é que são estas plataformazinhas Mas pronto Vamos continuar só Uhul Ah, agora se calhar já temos dinheiro para comprar qualquer coisa Há habilidades Portanto, temos pedaço de saúde mais um bocadinho Ok, pode ser Uhul Não temos para mais Não, temos mil ainda para um pedaço de fogo Ok, é para usarmos mais uma vez, se calhar Ah, tudo isto é os pedaços de fogo, as caveiras Ok, já percebi É aquilo que eu apanho, portanto, devia ser um pedaço de fogo O que é isto? Usa o botão para desviar dos ataques Bom, triple kill Andá Uhul Aí Com caraças Vinheta Maravilha Vamos lá embora Isto é o que? Santa Luchita Espera Ah, saímos agora de Santa Luchita Ok, fogo Vila Grande Ha 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 Umas caveiras acabaram de passar correndo pelo Se calhar não era Ha 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 Foi mal Umas caveiras acabaram de passar correndo pelo vilarejo carregando uma menina Sai da frente pá, que eu quero ir salvar a gaja Eles a levaram para o topo do vilarejo e partiram em direcção ao tempo do oeste Neste dia de Los Muertos Os mortos realmente se levantaram Vamos esconder na floresta Lá é seguro, não é? É, é Vá lá É isso aí Seja bem-vindo a Santa Luchita Parece que você consegue se virar luchador Ih, estava aqui com uma vontade de derrotar um bocado de coisa Você poderia realmente ajudar o povo do vilarejo Não seja tímido, você é um herói Essa é a sua praia Não é? Bah, não me parece lá muito com ar de praia, mas pronto Ok, vamos visualizar o mapa E é ali que a gente tem de ir Ok Então vamos entrar aqui, ver se não há aqui um cofrozito perdido Não? Ih, a coita Ih, a cu caraças Ih, a boi de luchadores Eu sou o melhor deles todos Não quero saber Bem Onde é que a gente tem de ir então? Viva lá as penhatas Forest Se calhar é por aqui Digo eu Aqui deve haver moedas Não, mas há vida Que é bom Olá bacana Como é que é? Não, agora tenho de salvar uma... Oh, ok Nosso companheiro de banda sumiu Senhor Você precisa nos ajudar a encontrá-lo, por favor Está bem Não sei lá onde é que ele está agora Nada se compara ao gosto de uma das minhas famosas tortilhas frescas Está bem Também não te prometei nada, mas pronto Ai, coitadinho do passarito Não é cá a galinha? Olha, a galinha vazou Ah, deve ser aquele Tem uma coisinha Nossa banda se espalhou pela Santa Luchita para encontrar o integrante perdido Sem ele não podemos começar nosso tour pela zona leste Ok Então Vamos aqui só gravar e agora vamos para este lado Ok Maravilha Este é outro Opa, opa, opa Onde você pensa que vai? Você está tentando se suicidar? Você precisa procurar o grande, nobre, belo, benovolento, a sabem e irresistível assassino de cobras O frango do combo Ele voltou para o vilarejo Ele pode ensinar-lhes as habilidades as quais você precisa para entrar no templo Ok Então onde é que eu tenho de ir? Está ali Pronto Bora lá Tenho de falar com o frango E se calhar falo com ele E pronto E acabamos o episódio por aqui Portanto, deve ser para ali para cima Quem é aquele gajo? É para ele ir à boca? Estás bom? Não Estou também caguei no assunto Oi Se você espera enfrentar o calaca e as forças do mal, você tem muito que aprender Comecemos com o seu combo básico de 3 golpes Poncho 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 Ui, é aquilo Poncho, dê oi ao luchador O que? Sim, sim Você será pago quando a demonstração acabar Ok, manda ver Nada mal, nada mal Se eu como o básico de 3 golpes também pode ser feito enquanto você estiver no ar Leve isso daqui Poncho Adicional por periculisidade, esse nhanho bate que nem uma garotinha Agora já ao trabalho Pimba, mesmo na tromba Ao apertar, abre assim você realizar a suspensão do luchador Isso possibilita que você continue o combo no ar Ok, então Calma Maravilha Ao apertar, você dará um direito no queixo O que tirará você e o seu inimigo do chão Pimba Mesmo na tromba Agora, combina a suspensão do luchador e o direito no queixo Em apenas um combo devastador Então é assim Assim Ah, foi quase Ok, estava mesmo quase E vocês já ouviram uma vozinha Não era a minha Mas também Isso Não interessa E toma Ih apá, isto era mesmo complicado Excelente Não foi moleza Foi, foi Ok, o gajo já está coitadito Pássaros voando pelo cômodo Como você ousa zombar da minha falta de capacidade para voar Depois de tudo o que fiz por você Suma da minha frente Suma, olha Dá-lhe sumo Olha, basou Não se preocupe com ele Esse aí é dramático, viu Parece que você está pronto para enfrentar os desafios que estão à sua frente Estou sim, pá O gang do calaca está se dirigindo ao templo Os aldeões Os ouviram falar alguma coisa sobre Ceremonia sinistra É melhor você se mexer Se a sua intenção for impedi-los Claro que é Ah, e venha falar comigo de novo qualquer hora dessas Para receber mais treinamento Quer dizer Se você não amarular, né Não sei o que é que é essa porcaria Que é a desembazia Ok Portanto, pessoal Acho que Estamos na boa Porque eu depois tenho de subir assim E tal E pronto E assim acho que ficamos por aqui Ai, que ia dando um soco ao gajo Portanto, ficamos por aqui, pessoal E já sabem Se gostaram Like Favorito E até à próxima